Nesse vídeo eu vou falar sobre a nova atualização que chegou para o Minecraft Bedrock Edition, mas já quero adiantar que acabou sendo uma versão não muito grande, mas importante. Porém, importante mesmo é o que eu vou falar logo depois sobre o que deve chegar hoje em uma versão beta e preview. Bom, só lembrando que essa versão que eu vou mostrar agora acabou chegando ontem, só que um pouco atrasado. Eu acabei não gramando o vídeo ontem porque acabou sendo realmente uma atualização ou uma versão bem pequena. Mas olha só, vou mostrar agora o que chegou nessa atualização para Bedrock e depois eu vou falar sobre o que pode chegar em uma atualização beta e preview. Isso sim, é bastante animador. Bem, estou aqui nessa página do Minecraft e a nova versão para Bedrock é essa aqui, a Minecraft 1.20.15. Lembrando, é uma versão estável, tá? Aí temos aqui a página bem curtinha com apenas duas correções. Vou traduzir e vamos ler o que temos aqui. Bem, traduzir, só lembrando que essa versão chegou ontem, tá? No dia 16 de agosto. Só estou postando hoje porque foi uma atualização bem pequena, mas vamos aqui conferir o que chegou. É dito que, essa foi uma atualização lançada para melhorar a estabilidade do jogo. Essa atualização está disponível atualmente no Xbox, Playstation e Android. Outras plataformas receberão a atualização assim que ela estiver pronta. Aí aqui temos duas correções. A primeira fala aqui, foi corrigida uma falha superior que poderia ocorrer durante o jogo. Isso aqui é uma falha que ocorreria, esse nome superior aqui, não entendi por que ficou aqui. Mas tudo bem. O segundo ponto, a segunda correção é essa. Corrigido um problema relacionado a alguns pacotes que não estavam disponíveis para compra com sucesso no Marketplace. Um problema no Marketplace e foram essas as correções. Mas claro, uma atualização que acabou sendo bem pequena e não atendeu tanto as expectativas do que o pessoal estava esperando. Mas Renan, o que é que o pessoal estava aguardando para essa versão? Vou explicar agora e vou explicar o que pode chegar hoje em uma beta e preview. Mas antes, deixa eu mostrar essa publicação aqui do perfil oficial do Minecraft no Twitter, onde temos o seguinte. O Nor, lembrando que Nor é um dos novos personagens, tá legal? Naquelas novas skins do Minecraft. Aí é perguntado aqui, o Nor precisa de sua ajuda para decidir qual conjunto de armadura parece melhor. Aí temos aqui um conjunto de armadura de ouro, aqui de diamante, aqui de ferro e aqui, olha só, de nederita. Aproveita e escreve aqui nos passos de comentários. Vocês ainda estão personalizando muito as suas armaduras? Sim ou não? Escreve aqui nos passos de comentários. Mas bem, essa publicação é, digamos que, uma interação, lembrando os jogadores desse novo recurso de atualização 1.20. Particularmente, já peguei vários mods, já personalizei demais. E olha, dessa aqui, eu acho que essa de redstone com anederita e esse de ouro com lápis lazuli são as mais bonitas. Depois, essa aqui, dessa combinação de diamante, não me agradou tanto, mas tudo bem, gosto é gosto. Bem, vamos lá, de volta aqui no jogo, agora vamos entender o que o pessoal está aguardando tanto em atualização estável para Bedrock. E é simples, a primeira coisa são correções. Muitas pessoas estão relatando alguns problemas, inclusive, aqui nos comentários do canal, sempre eu vejo pessoas relatando problemas. Então, atualização estável está sendo muito aguardada por isso. Até porque o Minecraft está lançando muitas versões betas e previews. E as correções estão acontecendo nas betas e previews, só que, claro, precisam chegar também na atualização estável. Portanto, como não chegou na semana uma atualização estável grande, provavelmente na próxima pode chegar uma que venha suprir ou que venha corrigir essas necessidades. Outro ponto que muitas pessoas estão aguardando chegar na atualização estável é simplesmente esses novos shaders. O que aconteceu? Os shaders, por enquanto, são um experimento e, por enquanto, só funcionam nas betas e previews. Mas, como é algo muito novo, infelizmente, eu acho que vai demorar para chegar na atualização estável. Primeiro, o recurso precisa ser mais lapidado, na versão bet preview, para depois, digamos que ser um experimento mais evoluído e, assim, chegar na atualização estável. Sei que muitas pessoas não gostam de sair da atualização estável para acessar a beta ou preview, mas, por enquanto, essa que é a forma de acessar os shaders, tá? Os shaders não chegaram naquela opção estável. Bem, mas vamos lá, avançando. E agora, o que deve chegar é uma atualização beta preview, Renan, e é muito simples, uma otimização. Isso aqui está sendo muito aguardado e, na realidade, é algo necessário, porque o Minecraft lançou esses shaders e ainda é um experimento muito no início. E, olha, muitas pessoas conseguiram acessar, tiveram sucesso, porém, outras tiveram muitos problemas, principalmente de desempenho. O jogo ficou pesado, ficou travando. Outras pessoas, logo ao acessar, essas outras pessoas acabaram ter vendo ou tendo o jogo crachado, que é bugando. Então, olha só, muitas pessoas estão esperando uma otimização e correção. Inclusive, eu tinha visto no Twitter já algumas pessoas comentando que era praticamente a certeza que essa otimização ia acontecer. E eu espero realmente que aconteça, e espero ainda mais que aconteça hoje, porque é realmente algo necessário. Se mais pessoas conseguirem testar esses recursos gráficos, o que o Minecraft está trazendo, essas novas opções gráficas, significa que isso aqui tudo pode ser lapidado muito mais rápido e ele possa ser finalizado já na próxima atualização do Minecraft, a versão 1.21. E é isso, pessoal. Até o momento tivemos uma pequena atualização estável para a Bedrock, e a expectativa é que tenhamos uma grande beta e preview de otimização e correção, e vamos torcer para que isso possa acontecer. E bom, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou dançar até o próximo vídeo. Falou!